Estamos de volta ao vivo para toda a região, pela TV, pelo portal de notícias e também pelo Facebook. Agora é hora de falar do seu carro, viu? É hora do nosso quadro na oficina. Oi gente, mais um na oficina começando e hoje nós vamos falar sobre o coração do carro, que é a bomba de combustível. Para começo de conversa, essa peça é chamada assim porque sem ela o carro não anda. A final é a responsável por bombear o combustível do tanque do veículo até os bicos injetores. Mas entre a bomba e o motor existe outro item importante que faz com que o combustível chegue mais limpo possível até os bicos injetores. É o filtro de combustível. O filtro de combustível é o item que deve ser trocado a cada 10 mil quilômetros. Ao passar desse prazo, ele pode entupir, ele pode perder sua eficiência, o que pode causar também uma diminuição da vazão de combustível. E com isso a bomba trabalha superaquecida, porque ela vai fazer um esforço maior para tentar puxar o combustível. Antigamente as bombas eram bem diferentes. Com o passar do tempo elas acabaram evoluindo. Agora elas são desta forma aqui, um conjunto de itens. Os componentes do sistema de bomba de combustível são o refil da bomba, o sensor de nível, a tampa da bomba, o anel de vedação também, conhecido como guarnição. Ele possui também mangueiras, os fios e os conectores. E toda essa carcaça branca aqui que é revestida, e isso é localizado dentro do tanque de combustível. O item mais importante desse sistema todo que foi mostrado aqui é a bomba de combustível. É um item que não tem retífica, não possui uma retífica, não possui um conserto. Ou seja, queimou, parou de funcionar, ela deve ser substituída. Atualmente no mercado, esses itens são vendidos separadamente. E é o especialista que vai identificar o que está falhando e o que deve ser trocado. Os demais componentes vão receber apenas a limpeza. Mas tem muita gente que abusa da sorte e anda por aí com o combustível na reserva. Dá uma olhada só aqui comigo. Você já chegou a andar com o carro na reserva? Já. Inclusive está agora. E quando você sabe quais são as consequências disso aí que pode dar problema? Não, dizem que pode dar problema no motor, né? Mas a gente procura andar sempre meio tanque, mas às vezes acaba chegando na reserva. É, esse hábito não é nada bom para a bomba de combustível, viu? Se você continuar fazendo isso, saiba que a vida útil desse item do carro vai diminuir cada vez mais. Vamos falar de preços? Dá uma olhada. Se o refil da bomba apresentar algum problema, a troca deve ficar entre 150 e 200 reais. E o sensor de nível na faixa dos 50 reais. Já a manutenção é um pouco mais cara, viu? De 200 a 300 reais, dependendo do modelo do seu carro. E demora um pouquinho, viu? O trabalho demora em média de 6 horas a 1 dia. O Na Oficina de hoje acaba por aqui, mas semana que vem eu estou de volta, hein? Enquanto isso, vai acompanhando o nosso quadro semanal no portal sbtinterior.com, porque aqui você fica sempre bem com o seu carro. O Na Oficina de hoje acaba por aqui, mas semana que vem eu estou de volta, hein?